Galera do Motomax, hoje é a vez de vocês, ó. Prontos pra começar a brincar? Beleza, roda a vinheta. Fala galera do canal do Droid, bonzinho meus fi. Hoje galera, começaremos a dar liberdade pra galera que tem o Motomax. Hoje vamos mostrar como que faz root no Motorola Motomax. Se o bichinho já era bom, agora vai ficar mais bom ainda. Nossa, mais bom. Mais melhor de bom. Eu queria, primeiramente, pedir desculpa pra vocês. Vocês estão ouvindo um barulho no fundo aí, ó, uma chiadeira. Tá vendo, ó. É que tá chovendo, tá chovendo no estado de São Paulo. Tá chovendo, o seu dito. Mas vamos agradecer. Obrigado São Pedro, pela chuva. Obrigado Deus. Oi rapaz, tava precisando chover. E tá chovendo pra caramba, hein. E como não parou de chover, eu tive que gravar. O barulhinho vai ficar no fundo aí, galera. Mas voltando aqui no vídeo, galera, eu vou falar como vai ser feita essa parada. Primeiro eu queria avisar, esse procedimento vale pra qualquer versão do Android. Se você tá no KitKat, vale. Se você tá no 5.0 Lollipop, 5.0.2, 3.4, 5.1. Vale pra qualquer versão do Android. Se for, ah, tô. Se você tá, sei lá, se é a versão Marmelade, 6.0 alguma coisa. Esse tutorial vale também. Serve pra qualquer versão do Android. Todo procedimento vai ser aceito em 4 etapas. Geralmente eu faço os vídeos separados, porque a gente tem, todo aparelho Motorola tem que desbloquear o botloader antes. Então eu sempre faço um vídeo pra desbloquear o botloader, e depois outro pra fazer o root. E um outro pra tirar a mensagem de botloader desbloqueado. Agora a gente vai fazer 4 etapas num vídeo só. Primeiro, vamos desbloquear o botloader. Segundo, vamos tirar a mensagem de desbloque... Segundo, vamos tirar a mensagem de botloader desbloqueado. Terceiro, vamos fazer o root. E quarto, eu vou mostrar como retirar o root e como instalar o recover stock, o recover de fábrica, pra você receber a atualização via OTA, caso tenha atualização. Porra, aí fica da hora, fica fácil aí. Sei que muitas dúvidas virão, já vou respondendo algumas agora e algumas depois. Sei que vão perguntar sobre a garantia. Se você desbloquear o botloader ou faz root, a garantia do seu aparelho é invalidada, não funciona mais. Se você levar na assistência, vai estar fora da garantia. Mas é aquilo, tem muitas pessoas na assistência que vêem e nem falam nada. Porque dá um mau trabalho, fazer um procedimento, fazer um relatório, o público que tá tirando a validação. Geralmente os caras só pegam o aparelho e arrumam e já era. Mas invalida sim. Outra, o root recebe a atualização via OTA? Não, não recebe a atualização via OTA. Já por isso, no final do vídeo eu vou fazer o procedimento de como instalar o recover stock, recover de fábrica, pra você receber a atualização via OTA. É perigoso brincar no aparelho, ferrar no aparelho? É, todo procedimento que você vai fazer, que você mexe com o software, é perigoso ferrar o aparelho. Se eu ferrar, tem solução ou preciso levar pra assistência? Sempre tem solução, galera. Tem solução pra tudo. Eu mesmo, meu, já troquei ROMs, kernos de centenas de aparelhos. Há muito tempo eu mexo com isso. E eu nunca levei um aparelho na assistência. Nenhum aparelho. Não só meu, de outras pessoas que trazem pra eu dar um grau aqui. Nunca precisou levar. E por acaso, se alguém brincar, se der alguma coisa errada, eu deixarei um link no final do vídeo, com o procedimento de como reinstalar a ROM original. Então, pô, deu pau, aconteceu a cagada de dar pau. É difícil dar, gente. Se siga o procedimento certinho, não dá problema algum. Ah, deu pau? Vou deixar o link. Você segue o procedimento, vou botar o procedimento escrito. Você faz passo a passo, não tem erro. É tranquilão. Então, vamos para o primeiro passo, que é desbloquear o bootloader. Galera, cuidado na hora de desbloquear o bootloader. Você vai perder tudo que você tem. Ele vai apagar sua memória interna. Portanto, pegue todas as suas pastas internas, cupim para o seu PC, faça um backup dos seus aplicativos, para restaurar depois. Agora, já para recuperar o boot, e para fazer root, você não perde nada. Eu sei que tudo isso que eu falei pode assustar muita gente que nunca fez, que está querendo fazer agora, ou que quer saber mais um pouco sobre isso. Se alguém quiser saber sobre o que é root, tem esse link aqui, desse vídeo. Acho que foi o meu primeiro vídeo. Não repare a zona. Mas eu falo sobre o root, sobre o que é o root. É aquilo, galera. Todo aparelho que eu tenho, eu faço root. Todo, sem exceção. Sem root, eu não consigo ficar sem root. Pelo fato de tudo que dá para fazer no aparelho. Para personalizar, para aumentar desempenho, melhorar a bateria, e assim vai. Portanto, eu sempre uso root. Se você vai usar agora, aí é com você. Então, todas as precauções tomadas, beleza? Então vamos lá destravar o bootloader. Bora! Vamos começando aqui, galera. Primeiramente, desbloquear o bootloader do seu Moto Max. Primeiramente, vamos no PC. Galera, antes de tudo, instalar os drivers. Se você já não tem instalado, lógico. Se você tem o Windows aqui, se você tem o Mac aqui. Baixa e instala, ok? Você terá que baixar alguns arquivos aqui, ó. ADB Fastboot. Primeiro, baixar o ADB e o Fastboot. Você vai clicar aqui em cima, ó. Não está aparecendo nada. Você vai aqui. Clicou fazer download. E baixa ele e guarda numa pasta, ok? Eu já tenho ele aqui, galera. Esses aqui são os outros arquivos que nós vamos precisar do tutorial. Já eu vou passando para vocês. Eu tenho ele aqui, ó. ADB Fastboot. Entra nele e vai vir dessa forma. Zipado. Você clica nele. Com o botão direito do mouse, você vai aqui, ó. Extrair aqui. E extrair o arquivo. Aqui, ó. Arquivo extraiu aqui. O que você faz? Entra na pasta e fica aqui. Beleza. Deixa a pasta aí e já a gente vai voltar nela. O que temos que fazer agora? Baixa o Recover TWRP também. Vai aqui, ó. Baixa ele e guarda também numa pasta. Você vai aqui no Oniguard do TWRP. Extrair ele, né? Botão direito. Extrair aqui. Ele vai extrair e vai vir esse arquivo aqui, ó. Você copia esse arquivo. E volta na pasta ADB e joga o TWRP lá. Ok? Então vamos continuar. Agora, outra coisa importante. Vamos voltar aqui. Vamos habilitar a depuração. Para entrar no modo depuração SB, galera. Você vai aqui, ó. Configurações. Vai na última opção, ó. Sobre o telefone. Clicou. Vai na última opção. Número da versão. E dá sete cliques nela. Até aparecer a opção, você já é o desenvolvedor. Vendo, ó. Meu não é necessário, eu já sou um. Então você dá sete cliques até habilitar essa opção. Habilitou, você volta. Vai abrir essa opção, ó. Programador. Você entra nela. Aqui vai umas que você tem que ficar esperto. Primeira coisa, para quem está na 5.0. Para cima. Do Lollipop. Quem entrou no Lollipop. 5.0, 5.01. 5.0 do Lollipop para cima. Ativa essa opção, ó. É ativar desbloqueio para OM. Essa opção tem que estar ativada. E ativa também. A depuração SB. Vai estar desflegada. Você flega ela. Ok? Quem está no KitKat, galera. Não vai ter essa opção. Ativação desbloqueio OM. Entendeu? Só a depuração SB. Ok? Maravilha. Então, depuração ativada. Acabou essa etapa, galera. Desligue o aparelho. Com o aparelho desligado, você vai entrar em modo Fastboot. Como que é? Botão volume. Está vendo? Volume para baixo. Deixa apertado para baixo. E volume ligar. E botão de ligar junto, ó. Ó. Entrou nessa tela. Está vendo? Agora você coloca para baixo. Está vendo? Volume para baixo. Para entrar em modo Fastboot. Agora mudou a configuração, né? Restart Bootloader, mas é o modo Fastboot. Talvez quando você estiver fazendo o código, você vai vir direto para cá. Por quê? Às vezes você vai estar fazendo o código. E quando você soltar o botão, às vezes, esse botão, desde o seu solto por último, pode cair nesse modo aqui, ó. Mas caso, se cair aqui no Restart Bootloader, beleza. Se não cair, se tiver cair no Start, você coloca o volume para baixo. Restart Bootloader. Ok? Maravilha. Vamos continuar. O que você faz? Conecta o cabo USB nele. Ó. A outra ponta do cabo, galera, tem que estar conectada no PC. Se não, não dá certo. E agora? Agora vamos aqui, ó. Para a tela, novamente, onde a gente abriu a pasta do ADB. E faremos assim, ó. Nessa parte branca, você seleciona, aperta o botão Shift. Aperta o botão Shift do seu teclado e o botão direito do mouse. Vai abrir essa tela, ó. Abrir janela de comando aqui. Você clica. Maravilha. Abriu a tela aqui, ó. Tá vendo? Abriu essa tela. Muita gente que tem todos os processos do Motorola, algumas pessoas não conseguiram abrir essa janela. Essa opção aqui, ó. Com Shift, botão direito, abrir janela de comando, não apareceu. Quando não aparecer, eu vou mostrar para vocês como que faz. Para aparecer, Shift, botão direito do mouse e abrir janela de comando aqui. Clicou, apareceu. Se o seu não aparecer essa opção de abrir janela de comando, você terá que fazer o seguinte. Vai no Pesquisar do seu computador. Não sei se você está com o Windows 8, Windows 10, Windows 7. Você vai no Pesquisar, onde você acha as paradas. Vai no Pesquisar e coloca CMD. Ó, apareceu CMD. Clicou nele. Maravilha. Isso aqui também é a janela de comando. Só que agora a gente tem que direcionar para onde tem que ser feita a função. Então, abriu a janela de comando aqui, ó. Sem localização nenhuma. O que você vai digitar, ó. Clicou aqui logo aqui, ó. Você digita CD, espaço. Está vendo aqui em cima, ó. Da sua pasta. Você dá um clique aqui na linha, ó. Está vendo? Ela já pegou todos os dados que tem, ó. Todos os dados. Você copia isso. Volta na janela de comando. Botão direito do mouse. Vai abrir as opções. Você coloca colar. Beleza. Aí agora dá Start. Maravilha, ó. O comando já veio tudo para cá. Agora sim você pode começar. Esse processo aqui é igual se você tivesse apertado o Shift e o botão direito do mouse. E escolhido abrir a janela de comando, ok? Essa opção também serve. Beleza. Entramos na pasta. O que teremos que fazer agora, galera? Teremos que digitar, galera. OEM. Fastboot. Espaço. OEM. Espaço. Get. Espaço. Espaço não. Aqui, desculpa, galera. É underline. Unlock. Underline. Data. Ok? Eu vou deixar essa sequência de comandos aqui, ó. Pronta para você. Só para você copiar e colar, ok? Acabou de colocar o comando aqui. Só para ele estar enter. Maravilha, galera. Apareceu enter. Está vendo esses vários números aqui? Calma que a gente vai, já vai voltar aqui. Deixa a parada do jeito que está. Você vai no outro link que eu vou disponibilizar aí, da página da Motorola para você desbloquear o bootloader. Vamos lá. A página de desbloqueio de bootloader. Você vai aqui aí, Next. Vai lá embaixo. Next. Maravilha. Ela vem para essa página e vai pedir para você logar. Ou você cria um login da Motorola. Ou se você tiver Google+, com certeza você tem, porque você tem o Android. Se você tem o Android logado com sua senha, você tem o Gmail. Se você tem o Gmail, você tem a senha da Google. É toda a mesma coisa, gente. Então, faça login. Eu, como já estou logado no meu Google, automaticamente ele vai direcionar. Maravilha. Direcionou para a página de desbloqueio. Essa página aqui. Vamos direto ao que interessa aqui, galera. O que interessa aqui para a gente é esse campo aqui. Esse campo 6. Ok? E esse é o campo que interessa para a gente. O que a gente tem que fazer? Vamos voltar lá no CMD. Está vendo os códigos que surgiram aqui naquela hora? Lembra? Então, você clicou aqui com o botão direito do mouse. Vai abrir o seu marcar. Você coloca aqui. Marcar. Pega desde o comecinho aqui. Pega tudo. Ok? Pegou tudo. Só o código, galera. Pegou tudo. Aperta Enter. Aperto Enter. Volta lá na página. Na parte 6 da página de desbloqueio. Coloca colar. Todo o código veio para cá. Está vendo? São 5 sequências de código, galera. Então, possivelmente, não podemos deixar espaço nenhum. O código tem que ser uma coisa única. Vamos aqui no espaço. Está vendo? Um espaço aqui. Com o botão de deletar do teclado. Você fecha ele. Vamos achar mais, galera. Vamos achar mais. Outro aqui. Fechou. Fechamos o 2 já. Vamos fechar o 3. Outro aqui. Fechamos. Vamos fechar o 4 aqui. Vamos ver. Aqui. Olha o 4 aqui. Beleza? Então, fechamos todos. 4 espaços, galera. Então, vamos lá. Aí, acabou de fazer isso. Você vai aqui. O meu dispositivo ser desbloqueado. Você dá um clique aqui. Maravilha. Depois, você dá um clique aqui. Você vai aqui embaixo. Coloque em Eu Concordo. E solicitar Unlock Key. Que é a chave de desbloqueio. Vai aparecer essa mensagem aqui. Você não liga. Dê um OK. E vamos lá para o... Você vai receber um e-mail. Da sua chave de desbloqueio. Ó. Dono. Reply. Arroba Motorola. Recebemos aqui. Uma coisa importante, galera. Se você não receber esse e-mail. Se demorar. Ou você colocou o código errado. Você tem que rever aí várias vezes. Até você achar o que você fez. Se você não conseguir. Eu vou deixar o site da Motorola de outros países. Para você tentar. Você faz o mesmo processo. Só que o site é diferente. O site não é diferente. O site é de outro país. Mas o modo é o mesmo. Se mesmo. Se você não conseguir. Entra com o e-mail de outra pessoa. Tipo. Se sua mãe tiver um Motorola. Ou tiver uma conta no Google. Se ela tiver Android. Ela tem. Você pede a conta dela. E tenta com o e-mail dela. Sei lá. No nosso e-mail. Que o e-mail que a gente recebeu. Tá vendo? A gente recebeu esse código. Galera. Esse código aqui. É o meu código. Só eu recebi esse código. Não adianta você copiar e colar nesse código. Que não vai dar certo. Esse aqui é o código do desbloqueio. Do meu Max. Ok? Maravilha. O que você vai fazer? Você já copia ele já. Ó. Copiar. Que a gente vai usar daqui a pouco ele. Copiar. Vamos voltar lá para a tela do CMD. Então maravilha. Galera. Vamos voltar aqui para o. Para a tela. E vamos digitar assim. M. Fastboot. Espaço. O. E. M. Espaço. Unlock. Espaço. Depois do espaço. Galera. Vamos colar. Esse código aqui. Viu que a gente copia? Agora vou copiar de novo. Só para vocês não errarem mesmo. Copiou. Vai na janela de CMD. Ó. Unlock. Espaço. Colar. Beleza. Colou o código? Aperte ENTER. Aí galera. Maravilha. Agora vamos fazer o seguinte. Agora já está desbloqueado. Você vai na chavinha para cima aqui. No volume para cima. Start. Olha lá. Apareceu essa opção. Opção X9. Dedo duro. Que a gente desbloqueou o bootloader. Já vamos ensinar como desbloquear ela. Ok? O aparelho vai reiniciar agora. Agora ficou tudo zerado. Você perdeu tudo o que tinha. Maravilha. Vamos configurar. Eu vou pular toda essa etapa aqui. Viu gente. Mas vocês não pulam. Vocês configuram do jeito que vocês quiserem. Beleza. Agora outra coisa importante. Vamos voltar aqui. Nas configurações. Sobre o telefone. Vamos habilitar. A depuração. Mesmo esquema que eu ensinei no começo. Vai lá em programador. Depuração USB. E aqui ó. Ativar desbloqueio para OAM. Ativa também. Ok? Agora o que temos que fazer. Aqui baixa o arquivo do SuperSU. Baixa esse arquivo e guarda ele em uma pasta também. Ok? Agora galera. Vamos aqui ó. Onde a gente guardou o root. O SuperSU. Não importa. Aqui ó. Está 2.4.5. Vamos voltar aqui. 2.4.5. Se tiver outra versão V2.50. 3. Alguma coisa. Não importa. Baixa sempre do link que eu deixar disponível. Ok? Baixa o SuperSU que eu deixar disponível. Coloca dentro do aparelho. Maravilha. Vamos lá. Copia ele. Joga dentro do. Seu Moto Max. Joga solto mesmo. De forma de zip mesmo. Dentro de pasta nenhuma. Ok? Pode fechar. Vamos desligar o aparelho. E entrar em modo Fastboot novamente. Volume baixo. E segura. Maravilha. Vai cair em Start. Você coloca para baixo. Aqui ó. Restart Bootloader. Ok. E conecta o cabo novamente. Agora vamos voltar na nossa pasta. E vamos entrar de novo com o modo CMD. Botão Shift. Botão direito do mouse. Abre a janela de comando aqui. Se não der. Aqueles que eu ensinei lá no começo. Beleza. Aqui você vai digitar. M. Fastboot. Espaço. Flash. Espaço. Logo. Espaço. Logo. Ponto. BIM. E aperte Enter. Aqui é ok. A imagem já foi alterada. Ok? Então quando você iniciar. Aquela imagem não vai mais aparecer. Aquela imagem de botulou desbloqueado. Já vamos meter o Recover TWRP aqui nessa parada aqui. Aí aqui você vai digitar. M. Fastboot. Espaço. Flash. Espaço. Recover. Espaço. TWRP. Traço. Max. Ponto. IMG. E Enter. Ó. Ok. Tá vendo? Maravilha. Agora vamos aqui pro aparelho. Tá vendo? Sem desconectar agora galera. Botão volume pra baixo. Recover Mode. Maravilha. Agora é só apertar o botão. De energia. De ligar. Aí ó. Entramos. No TWRP. O que que temos que fazer agora? Você vai. Opa. Vamos voltar aqui. A tela inicial é essa daqui. Ó. Você vai em Install. Agora vamos procurar o SuperSU que a gente jogou aqui dentro. Vamos lá embaixo ó. Update SuperSU. Como eu disse não importa a letra aqui. A parte você baixar do arquivo que eu disponibilizei. Ou melhor. Que o nosso Brother Zenfire disponibilizou. Clica nele. Maravilha. Tá vendo? Suave para continuar. Você só vai dar o swipe. Para flechear. Beleza? Agora essa opção ó. Wipe Cache da Alvik. Clicou. E arrastou de novo. Pode esconder o que está o cabo viu gente. Já não depende mais do cabo isso aqui. Ó. Maravilha. Bem sucedido. Vai em Back. Vai em Back. Reboot System. Esperamos o aparelho reiniciar agora. Maravilha. O aparelho reiniciou galera. Maravilha. Vamos aqui agora galera. No aparelho. Aqui ó. Achar o SuperSU. Esse arquivo. Esse arquivo aqui ó. É o ícone do Root. Você clica nele. Coloca a primeira vez ó. Não obrigado. Ele pode pedir para restaurar o SU Binária. Você clica sempre em sim. E aqui galera. Está. Com o Root feito. Para você ver ó. Pela Play Store galera. Você baixa esse aplicativo ó. Root Checker. Vamos entrar nele. Para ver se realmente tem Root. Verificar Root. Já tem Root. Porque ele pediu a permissão do próprio Root. Congratulation. O Root está instalado no seu aparelho. Ok. Maravilha galera. Root feito. É só aproveitar. Agora para você que quer receber a atualização. Vamos para o próximo passo. Vai remover o Root. E instalar o Recover de fábrica. Ok. Para remover o Root galera. Você vai no aplicativo aqui ó. SuperSU. Clica nele. E vai aqui ó. Configurações. E aqui embaixo ó. Caramba. Cadê esse aqui? Ó. Remover o Root totalmente. Clica nele. Vai falar sobre o que está acontecendo aqui. Você só dá um Continuar. Maravilha. Removemos o Root. Vamos desligar o aparelho. Enquanto o aparelho vai desligando. Você vai baixar o arquivo do Recover Stock. Vou deixar o link aí no site também. Você vai até escrito lá. Recover Stock. Você baixa ele e coloca ele numa pasta aqui ó. Tipo Recover Stock aqui. Tá vendo ó. Recover. Você clica nele. Copiar. E vai lá na pasta de ADB. E vai na pasta do ADB. E cola ele lá. Vai pedir para copiar e substituir. Você copia e substitui. Ok. Maravilha. Agora vamos no aparelho novamente. Volume para baixo. E botão de ligar. Para a gente entrar em modo fastboot novamente. Entrou. Volume para baixo. Ok. Conectamos o cabo. Agora no CMD. Botão Shift. Botão direito. Igual a gente fez no começo. Abre a janela de comando aqui. Maravilha. E digitar aqui ó. MFASTBOOT. Flash. Recover. Recover. .img E digite ENTER. Ó. FINISH. OK. Agora galera. Só vem aqui no aparelho ó. Para cima ó. Também estava aqui. Para baixo né. Estava aqui no. No. Restart bootloader. Coloca para cima. E Start galera. Aperta o botão de ligar. Vai reiniciar o seu aparelho. . Voltamos aqui galera. . Viu que facinho. É aquilo. Para você que não entende nada. Não é tão fácil. Depois que você fez a primeira vez. Meu. É tranquilo. Se você chegou até aqui. É porque você conseguiu fazer. Palmas aí. Aí. Vamos lá. E para você. O que aconteceu de brincar o aparelho. É difícil. Mas pode acontecer. Ou você quer instalar. Atualização. E não conseguir o Recover Stock. Sei lá. Deu algum problema. Vou deixar o link aqui ó. Aqui embaixo. Vou fazer um post. Escrito de como reinstalar a ROM inteira. De como atualizar também. De repente. Fiz a atualização. Você tem root. Você não quer fazer a parada toda. Você pode reinstalar toda a ROM. Vou deixar o post escrito. Que vai levar dinheiro para o meu site. Pode ficar tranquilo. Agora galera. É só curtir o seu Matomaxi com root. Então galera. A gente já vai indo. Se você gostou do vídeo. Dê um joinha. Se você não gostou. Dê um joinha também. Aí embaixo galera. O joinha. O joinha é muito importante para a gente. E não custa nada. Dá um joinha. Baixa nosso aplicativo na Play Store. O aplicativo do canal do Droid. Para ficar antenado em tudo que acontece no canal. Vai na Play Store. Coloca lá do Droid. Baixa o aplicativo. Ou clica aqui. No celularzinho aqui. Que vai levar você direto para o vídeo. Mostrando como é que faz. Se inscreva também no site do Droid. Droid.com.br Entre lá. Deixe o seu e-mail lá. Se inscrevam. Que logo vocês estarão participando de umas paradas muito legais. Que só quem está inscrito no site vai conseguir participar. Se inscreva no canal do Droid. Nesse botão aí de baixo. Aí ó. Se inscrever. Ou inscrever-se. Clica nele. Para você ficar ligado no canal. Todo vídeo que a gente postar. Você vai receber em primeira mão. Se inscrevam aí. E a gente já vai indo. Já sabem. Respeite seu pai e sua mãe. Se beber. Não dirija. Sexo. Só de camisinha. Não use drogas. E fiquem com Deus. Fui. 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 Fui.